O Baia Motor continua com a série de reportagens sobre o perigo do uso do celular ao volante. No programa de hoje, nossa equipe falou com o diretor do Detran, Lúcio Gomes. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. É, com o celular no ouvido, até um pedestre perde a atenção. Agora, imagine um motorista dirigindo, hein? Como será o reflexo dele? Nós vamos conhecer agora, em mais uma matéria, uma reportagem especial aqui no Baia Motor. Roda aí. É lei federal, todo mundo sabe, mas pouca gente respeita. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir o veículo usando fones de ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou com o telefone celular é considerado uma infração de trânsito. Avançar o sinal ou simplesmente uma troca rápida de marcha. Aliás, por que não ao atravessar um cruzamento e você não ver aquela placa? Pare. Tudo isso por conta do celular, aquela rápida espiadinha de que não vai acontecer nada. Muito cuidado. Esse não vai acontecer nada, é rapidinho, pode custar a sua vida. A distração de olhar para a tela do smartphone dura em média 23 segundos. Isso quer dizer que se o veículo se movimentar a 60 km por hora, o motorista terá percorrido 380 metros a cegas. Se o carro estiver na velocidade de 100 km por hora, serão 640 metros sem olhar para a estrada à frente. Em veículos pesados, como caminhões e ônibus, a atitude aumenta em 23 mais o risco de se envolver em um acidente. O diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes, falou com a nossa equipe e pontuou as principais punições que o motorista toma ao cometer essa infração. Além de quatro pontos na carteira, por ser considerada uma infração de trânsito, você também pode ser multado a aproximadamente R$ 85,15. Haverá um aumento de 50% a partir de novembro. É importante dizer que a desatenção no trânsito ao utilizar o celular é uma das causas que vem aumentando muito o número de vítimas do trânsito. Quer seja vítimas, aquelas que levam à fatalidade ou às vezes à invalidez permanente. Então é importante que os condutores não utilizem o celular ao dirigir, bem como não misture a perigosa combinação de álcool e direção. A polícia militar tem agido de forma intensificada nas vias públicas, anotando aqueles condutores que insistem em utilizar o celular ou transgredir as regras de trânsito. Além disso, nós temos uma parceria com alguns municípios onde o trânsito é municipalizado, que conjuntamente a gente age para poder reduzir essas infrações de trânsito. Com mais de 50 milhões de veículos nas ruas do país e 68 milhões de smartphones nas mãos, segundo os dados do Denatran e Ibope, é bem provado que, se der uma olhadinha agora pelas janelas, encontre um dos condutores ao lado usando o celular. No entanto, verificar o celular enquanto está dirigindo tem riscos fatais. É uma prática que a gente tem que abominar, porque, no final das contas, acaba levando a maior incidência de vítimas e de acidentes de trânsito. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. JETA TS, o esportivo disfarçado de trânsito. JETA TS, o esportivo disfarçado de trânsito. JETA TS, o esportivo disfarçado de trânsito. JETA TS, o esportivo disfarçado de trânsito.